Oi gente, não, nem sério, eu não sei o que falar. E aí gente sarada, gente bonita, salve, salve. Ah, não sei. Eu ia falar. E aí gente, gente sarada, gente bonita, que gosta de comer saudável. Hoje eu vou passar uma receita pra vocês super legal de um mousse, bem saudável e bem gostoso e super fácil de fazer. É isso, vamos lá? Olha gente, eu não sei se é a mousse ou o mousse, então não me julguem, porque eu realmente não sei qual jeito certo de falar. Eu vou falar o mousse, que é o que eu tô acostumada, mas aí vocês veem aí o que vocês acham melhor, eu não sei qual que é o certo. Então vamos lá. Pra fazer essa receita, eu vou precisar, são poucos ingredientes, eu vou precisar de manteiga ghee, eu ensinei a fazer essa manteiga no vídeo anterior, é muito fácil de fazer e é uma manteiga, é uma... Hum... É muito fácil de fazer, é uma manteiga mais pura, ela não tem purezas, então ela é mais saudável. Eu tenho quatro colheres aqui, vou usar o adoçante. Eu uso adoçante natural, então eu sempre opto por usar xilitol ou estévia, mas você pode usar o adoçante da sua preferência ou então usar açúcar de coco, açúcar mascavo, né, que são mais saudáveis. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, eu tô usando aqui chocolate 70% cacau, mas você pode usar o que você preferir, 50% ou até chocolate ao leite que dá certo também. Eu vou precisar de cinco ovos e um pouquinho de essência de baunilha. Pra base da receita, eu vou usar esses ingredientes. Aí pra decorar, eu uso lascas de amêndoa e frutas vermelhas, pra decorar mesmo assim, pra ficar bonito, né? Então vamos lá, vou começar. Vou começar separando os ovos, eu vou separar a clara da gema. E aí eu peguei dois tipos de ovos pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um ovo convencional e esse aqui é um ovo caipira. Você consegue ver a diferença pela gema. O ovo caipira é bem mais nutritivo, geralmente as galinhas são criadas soltas, então assim, é um ovo mais saudável. E aí você consegue perceber, eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou separando aqui, são cinco ovos e eu vou separar todos. É legal você separar um por um, porque às vezes o ovo tá estragado, então pra você não contaminar os outros, você separa o primeiro, coloca a clara aqui na batedeira, que a gente vai bater a clara em neve. E aí vai separar o outro, pra não ter perigo de contaminar mesmo. Olha a diferença da gema. Ó o caipira. É muito mais laranja, gente. É muita diferença. Sério, falo isso agora ou falo depois? Esse é da galinha feliz, criada solta. Galinha saudável. Bom, a clara tá aqui já... A clara tá aqui, mas... Tá. Nossa. Põe assim, não dá pra ver? A clara tá aqui no bowl da... É bowl que chama isso? É da... Nossa. A clara tá aqui, já coloquei na batedeira. O último passo é bater ali em neve, mas eu vou fazer as outras coisas primeiro, e aí depois por último a gente bate a clara em neve. Agora eu coloco o chocolate aqui em um pote. 200 gramas de chocolate. Eu vou colocar 4 colheres de sopa de manteiga ghee. Já separei aqui, já medi. E aí eu vou derreter o chocolate com a manteiga. Então eu coloco o chocolate 70% cacau, e 4 colheres de sopa de manteiga ghee. Já deixei medido aqui. E aí eu vou derreter esses dois. Eu posso derreter em banho-maria, ou no micro-ondas mesmo. Eu, como gosto de fazer as coisas bem práticas, eu utilizo micro-ondas pra essa função. Mas se você não gosta, você pode derreter em banho-maria também. Então derreteu. Aí eu vou misturar bem, pra ficar bem homogêneo. E vou acrescentar o adoçante nessa mistura. O adoçante, eu coloquei na receita 4 colheres, mas às vezes eu até coloco 3, porque eu não gosto de nada muito doce. Então eu coloquei um pouquinho a menos, mas aí vai do seu gosto. Se você gosta bem docinho, pode colocar 4 colheres. Agora, enquanto o chocolate esfria, antes de colocar as gemas, porque se eu colocar a gema agora com ele quente, a gema vai cozinhar. Enquanto dá uma esfriadinha no chocolate, eu vou bater a clara em neve. Pra bater a clara em neve, eu coloco um pouquinho de essência de baunilha. Então eu acrescento... A essência de baunilha é do seu gosto, gente. Quem gosta mais, coloca um pouco mais. Quem gosta menos, coloca menos. Eu vou colocar uma colher aqui, meio de olho. Ó, esse negócio aqui sempre tem um problema. Bato mesmo, assim, pra tirar o excesso. Meio bruto. A minha mãe sempre me ensinou que pra ver se a clara em neve tá no ponto, você tem que virar a vasilha, assim, de ponta cabeça. E se ela não cair, é porque tá no ponto. Mas eu não gosto muito de fazer isso. Imagina, vira, cai tudo, suja a cozinha. Então, assim, o ponto é quando ela tá bem fofinha, assim, bem nuvenzinha, né? Bem... Hum, sim, né? Tá bom, sabia o que falar. Agora que eu já bati a clara em neve, eu vou misturar as gemas no chocolate. Então é só colocar as gemas e mexer bem. Você pode fazer esse processo na batedeira ou fazer na mão mesmo, com a colher, igual eu tô fazendo. Agora eu vou misturar esse chocolate aqui, a mistura de chocolate, na clara em neve. Então eu coloco, vou colocar aqui na vasilha da clara mesmo. Tem que colocar com uma certa delicadeza. Não pode colocar muito bruto esse processo, porque a clara, ela tem que ficar airada. É isso que vai deixar o mousse numa consistência boa. Você não pode tirar isso. Não pode ser muito agressivo na hora nem de colocar e nem de mexer essa mistura. Aí eu vou misturando, sempre com muita delicadeza, ó, delicadeza mesmo. Porque senão o mousse não vai ficar airadinho, ele vai ficar uma pasta. Então você tem que mexer com muita delicadeza mesmo. Demora um pouquinho pra ficar homogêneo. Mas é só um tantinho de paciência, ó. Eu já comi esse mousse até mole. A gente almoça, na hora que voltar tem sobremesa. Você vai mexendo, já vai trabalhando o braço já, ó. Dá um braço bem forte. Aqui é cozinha. Aqui a gente malha na academia, malha fazendo receita fit. Pronto. Eu vou colocar o mousse em potinhos individuais, mas você pode colocar numa vasilha grande, decorar com frutas e tudo, pra levar em um evento, alguma coisa de repente num almoço, né? Ou você pode fazer em potinhos individuais também, que fica super charmoso. E agora eu vou decorar com as lascas de amêndoas, mas você pode colocar nozes picadinho, castanha do Pará, fica uma delícia. Aí é opcional, ou então nem decorar com nada, que assim já fica gostoso. Jogo. Eu levo à geladeira, mais ou menos 4 horas, ele já fica mais durinho, mais firme. E tá pronto. Você viu? Super simples de fazer, rápido, nada muito complexo, saudável, bonito e gostoso. Tá pronto o mousse, decorei com as frutas vermelhas, ficou super bonito. Uma ótima opção pra comer no fim de semana, não sair da dieta. Façam em casa, vocês não vão se arrepender. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo, não percam. Beijo! Agora eu vou comer. Essa gostosura. Só pra mim. Nossa, eu tô com fome. Foi? E aí, gente? O que tá acontecendo? Acabou ou não acabou? Vamos encerrar? Tchau. Agora eu vou me despedir. Definitivamente. Adeus. Eu vou me despedir. 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 Eu vou me despedir.